E aí Clash, eu estou aqui de novo, hoje a gente está vindo com mais um vídeo de VRChat Muitos amigos apareceram aqui no nosso canal em busca da resposta É possível deixar esse jogo em terceira pessoa? E a resposta é, é possível Entretanto, tem um probleminha No modo desktop existem muitas limitações de mundos onde se pode usar E também da câmera que se pode usar E aí eu vi que muitos amigos mencionavam os canais do Zezão e também do Kleberiano O Kleberiano e o Zezão eles utilizam ferramentas, vamos dizer assim Eles usam um aparelho que chamam óculos de realidade virtual Pode ser de vários modelos, a gente tem da óculos do Facebook, da HTC e também agora da Viber Não, pera, Valve Index, isso Então, até com esses aparelhos, eles conseguem dar esse tipo de mobilidade aqui ó Mostrar o ambiente, vou para batir o meu espaço aqui, ele não está batindo o braço do microfone E aí a gente consegue mostrar a casa né, agora eles fazem os vídeos e tal Mas mesmo assim, mesmo assim essa mobilidade toda é possível usar a terceira pessoa no desktop sem mesmo investimento Então, esses aparelhos aí você encontra no Brasil, acho que em mercado livre Eles custam mais ou menos o equivalente a um videogame de última geração E alguns deles usam computador em conjunto, o computador precisa ter uma placa de vídeo também forte para funcionar Então, é um investimento grande para uma brincadeira Caso vocês não estejam interessados, ainda está tanto, a gente vai mostrar para vocês agora Primeira coisa que eu vou fazer aqui, é ir para o mundo onde eu sei que funciona isso Que é o, que é o, Japão Shrine Vamos criar uma nova instância para ninguém nos incomodar E ir para lá Muito bem, cá estamos da maneira mais comum de se visualizar de forma de terceira pessoa Que é através do espelho Mas não é isso que a gente está aqui para mostrar Existe um comando e um recurso para fazer de forma mais, vamos dizer assim, flexível Porque a gente fica preso ao espelho Então, a gente vai, para se afastar do espelho A gente está em moto de primeira pessoa Eu estou trazendo nossas mãozinhas Essa aqui, por algum motivo, eu sigo fazendo o redentor o tempo todo E agora a gente está no meio do mundo No meio do corredor Bom, aqui no mundo do Japão Shrine Se você apertar o número 2 Você alterna da vista, da visão em primeira pessoa para a terceira pessoa E assim que você alterna, você visualiza as costas do personagem Olha lá, nossa mãozinha Se você apertar o 1 Aí vai para o modo de frente Se você apertar o 3, vai para o modo de costas Mas para alternar de costas para frente, tem que apertar o 1 Você tem que estar no modo de terceira pessoa, que é o 2, tá vendo? Eu acho que é isso Aí conforme você olha Para onde você olha A câmera muda Então ela é mais flexível Porque você pode andar pelo mapa todo Não precisa correr Se você andar com mais cautela, mais devagarinho É melhor Agora Pode abaixar um pouquinho assim Está meio bizarro a nossa visão aqui Mas Porque está pegando no óculos Mas pelo mouse e teclado vai funcionar muito bem E é isso Para vocês terem uma ideia das limitações Se a gente for no mundo aqui conhecido como bar do Zé Que vai pegar mais bar do Zé E a gente vai no último Estamos sofrendo um pouquinho por aí Vamos criar uma nova instância Apenas amigos, essa Aqui no bar do Zé Mesmo que a gente aperta o 2 Não funciona Não funciona É bom Esquisar bem o mundo Onde você vai poder usar isso Eu encontrei nesse Japão Trine A possibilidade de fazê-lo E acredito que outros mundos também Tenha como fazer isso Outra coisa assim Que eu posso estar mencionando Para aproveitar o vídeo Tem muita gente com erros Onde os avatares ficam parecendo riscos pretos E também O avatar está inflando assim E deformando Esses erros eles estão sem solução por enquanto Mas a gente está sempre de olho E assim que sai uma solução Vamos tentar resolver Vamos tentar ajudar aí Quem está sofrendo O Benchart nos últimos tempos Eles desativaram Vários recursos que se usava no No lançador Para deixar o jogo mais leve E também Para adaptar Para não ter esse tipo de erro E infelizmente retiraram Então Eu não sei qual é a intenção Mas É isso aí pessoal Está limitado Está cada vez mais limitado Para brincar com isso aqui É isso aí então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga Jogos indie Recomendações Mais Metroidvania Mais Metroidvania E agora Estamos também no ambiente virtual Vamos fazer jogos virtuais De realidade virtual Deixa um comentário para a gente A gente sempre responde Tenta ajudar E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Tchau